Olá amigos, eu vou deixar pra vocês aqui um grande sucesso Essa música foi gravada antes por Chico Rei Paraná E agora por Gustavo Lima, um grande sucesso essa música Você Não Sabe Amar Roda um monte de chorar Siga o seu caminho, você sabe aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Mas esse meu peito joga fora o coração Não quero mais ter que ouvir explicação De quem ontem cometeu tanta besteira Você Não Sabe Amar É uma flor que não tem perfumes Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra sonhar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você sabe aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser a sua mãe Não precisa ser atriz dessa maneira Eu te daria o seu caminho, você sabe aonde ir Eu te daria o seu caminho, você sabe aonde ir Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Não Sussa Valeu gente Obrigado, um abraço Tchau 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 Tchau